Capítulo 4 Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutoras e curadoras até ao tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conheciais a Deus, serviais aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tu mais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-os que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes, como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm bom zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco, e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizemos que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde à Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, e esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E aí E aí E aí